Bom galera, estamos aqui de volta no Kona Exiles e hoje tem um desafio de temporada, né, no caso, este aqui ó. Desafio de temporada, caça de recompensa, entregue um corpo. O que você tem que fazer é aquele mesmo desafio que tá no novo Age of Souls parte 2 que você encontra naquelas carruagens, naquelas incursões, né, que chamam, acho, aquelas prisões ali, né, que tem uns feiticeiros ali. O que você tem que fazer? Você pega um feiticeiro, ó, pega ele, leva até a prisão. Pronto, olha aí ó, nice, deixou o camaradinha ali, camaradinha ficou como? Daquele jeito. Tá no sal, hein, amigo? Tá lascado. E é isso aí, além de você ganhar ainda as moedas, as coisas pra você poder comprar aqui nesse local, com os vendedores, esse aqui ó, obulos, uma moeda meio louca aqui, né, você ainda completa o desafio do passo de batalha. Olha lá, aqui tá ali, é um desafio comum, né, resgate, resgatar, é, resgatar. Caça de recompensa, entregue um corpo, pá, nice. Na verdade, esse aqui não muda em nada, sinceramente, não muda em nada esse desafio de temporada. Muda muito pouca coisa, mas, mas, né, é isso aí. Agora, um interessante é isso aqui ó, tá vendo ali, desafio de temporada que tá ali, aqui na parte do meio, central, tá dizendo, caça de recompensa, entregue uma cabeça e um corpo. Feiticeiro, no caso, você entrega o feiticeiro aqui, depois de derrubá-lo. E o outro, você deve matar ele e esfolar ele, ou usar algum outro método, né, com cutela, alguma coisa, e pegar a cabeça dele e trazer pra cá e colocar aqui ó, a cabeça de um feiticeiro. Você traz o corpo e a cabeça ao mesmo tempo e você consegue concluir esse desafio do passo de batalha. Vai ter um desafio que, às vezes, vai pedir apenas uma cabeça. Olha ali ó, desafio de temporada, caça de recompensa, entregue uma cabeça. Tem que ser uma cabeça de feiticeiro. Tá ali ó, recompensa. Nice. E tá aqui, caça, é, caça de recompensa. Entregue uma cabeça e um corpo. A mesma coisa. Eu não sei porque tá meio que repetido, né, algumas coisas, mas enfim. Traga os dois ao mesmo tempo. E se bugar, no caso, houver algum bug, pra garantir, pra garantir, traga todas as cabeças que você puder no jogo, caso bugue o game. Talvez pode ocorrer de bugar, porque uma vez eu trouxe uma cabeça que ele não aceitou. E era cabeça de feiticeiro. Fui lá, matei de novo, peguei a cabeça de feiticeiro, vim aqui e deu certo, né. Mas é a Funkon, né, de vez em quando dá alguns bugs. Bom, então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.